Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Will Will, Will Pag, meu Pag, a Vista Por que eu estou falando isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar pra vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados Um forte abraço, fiquem com Deus Gente, nasce aí um banco digital chamado Will Will é o mais novo digital no Brasil uma fintech de pagamentos onde nasce aí com novidades junto a sua plataforma Will Bank Will Banco Digital Vamos conhecer um pouquinho Will que acabou de chegar neste vídeo Oi, vamos falar de coisa boa? Sei que ninguém é igual a ninguém mas tem uma coisa que tenho certeza que todo mundo gosta dinheiro Ter dinheiro é bom gastar é melhor ainda mas e se relacionar com o dinheiro? Será que também é tão bom assim? Esse assunto pode se tornar um pesadelo em uma única palavra Duvida? Então lá vai Bo É, peguei pesado, né? E olha que nem citei outros palavrões como investimentos poupança crédito dívidas Você deve estar perguntando Peraí, quem você pensa que é pra vir aqui mexer com o meu emocional desse jeito? Bom, eu sou alguém que quer te estender a mão e mostrar que o dinheiro pode ser seu amigo Mais que isso quero que você enxergue que lidar com o dinheiro não só pode como deve ser leve e divertido porque quando você faz as pazes com esse assunto suas possibilidades se expandem e seus sonhos se tornam realidade Você e dinheiro combinam só falta se entenderem pra deixar essa relação brilhar e é aí que eu entro Sou um banco digital que tá com você a qualquer hora em qualquer lugar no seu bolso na palma da sua mão Comigo você tem conta digital que faz seu dinheiro render tem cartão de débito e crédito saque faz compras no Brasil no exterior na internet onde estiver nós estamos juntos Vou te mostrar que ter contato mais próximo com seu dinheiro pode ser incrível de uma forma leve e tranquila porque esse é o meu jeito de ser Por isso não importa se você vem de um bairro descolado da capital ou de uma cidade pequena do interior o que interessa é que estaremos sempre lado a lado seja você quem for Banco Digital não precisa ter nariz em pé não somos um clube exclusivo somos uma comunidade evoluímos juntos Eu tô chegando e quero estar com você nessa jornada Vamos? Muito prazer Eu sou o Will Eu falo o Will Will é um banco digital está em fase teste sistema beta onde você preenche o cadastro no aplicativo do Will e vai passar por análise sendo aprovado você vai testar então o aplicativo Will O banco digital promete ter o cartão versão internacional e também a versão Mastercard Black conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo O banco promete uma conta digital um cartão virtual um cartão virtual também ligado junto ao aplicativo cartão de débito e crédito múltiplo cartão e o dinheiro parado renderá também junto ao CDI então será uma conta onde o dinheiro parado terá rendimentos instantâneos como vem acontecendo com outras contas digitais hoje no país o aplicativo Will é este que eu estou mostrando na tela do vídeo Perguntaram na rede social do Will se o Will é a mesma empresa do grupo Avista e do grupo Pag e a resposta foi esta sim é do mesmo grupo da financeira Avista ou seja do mesmo grupo do Pag é claro assim como qualquer outra fintech ou banco digital se o cliente sair passando dados pessoais para qualquer o perfil que apareça dizendo que é atendente irá haver fraude desculpa mesmo se não se referiu a fraude é que normalmente é isso que acontece então na rede social do Will apareceu então estas informações tá certo pois bem para quem não sabe o grupo Avista tem mais de 15 anos de mercado espalhados por vários tipos de serviços financeiros e a empresa Pag faz parte do grupo Avista Pag é esta fintech de pagamentos onde já temos vários tipos de vídeos mostrando conforme tela no vídeo no site da Mastercard Black mostra também quem são os emissores de cartões Black no caso o meu Pag aparece então com o nome meu Pag emissor do cartão Black e o Will mostra na sua imagem o cartão Black tudo leva a crer então que por trás da Will terá então a empresa Pag emitindo o cartão Black neste formato que vocês estão vendo aí na tela do vídeo gente ainda é cedo para poder confirmar para vocês se valerá a pena ou não se associar a fintech Will porque o Pag nós tivemos muitos problemas aqui com a fintech já fizemos várias denúncias junto ao Pag e também trouxemos várias informações importantes sobre a fintech o Will é uma fintech nova que está nascendo sendo um novo banco digital e o que eu peço a vocês é evitem passar informações dos seus dados em redes sociais como Telegram Facebook Instagram grupos abertos grupos fechados não passem em hipótese alguma nenhuma informação referente aos cartões de crédito documentos crédito pessoal porque se você passar as informações para terceiros logicamente que você terá fraude então você vai evitar que isso aconteça com você uma porque logo logo vai aparecer alguém falando quer aumentar o cartão do Will quer aumentar não sei o que vai aparecer como aconteceu com outros cartões também pessoal está aí para vocês a novidade mais um cartão de crédito Will chegando no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Marcos Melo um grande abraço meu amigo Daniel Herson um grande abraço meu irmão Vinícius Santos Obrigado pelo carinho Marcos Bentes um grande abraço meu irmão Cláudio Omar Dia Adia um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto